Pantaleão Eu quero ver Eu quero ver Mão na cabecinha Desce pelo corpinho Uma reboladinha Agora tá no ponto Cê manda a torre e desce Mão na cabecinha Desce pelo corpinho Uma reboladinha Agora tá no ponto Cê manda a torre e desce 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 Cê manda a torre e 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 desce Cê manda a torre Cê manda a torre e desce Cê manda a torre e desce Cê manda a torre